Música Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Kit to Play E agora estou de volta aqui com a série de Gianna Sisters Twisted Dreams, galera Bom, vocês já podem notar que minha voz está meio estranha, eu estou meio rouco Tive uma crise de espirro agora há pouco e perdi toda a minha voz quase, meu Deus E também eu preciso dar um recado antes de iniciar esse vídeo aqui Porque na verdade eu já gravei essa fase que a gente vai jogar agora, que é a Router of the Swamp antes Porém o meu gravador resolveu dar um problema de lag tremendo aqui Eu não sei o que está acontecendo com o computador, eu acho que ele está se dissolvendo, está derretendo Eu não sei o que está acontecendo, mas jogos que não davam lag antes, agora está dando lag e tal Uma porcaria isso daqui, estou mudando de gravador, estou tentando fazer algumas coisas E infelizmente o gameplay que eu fiz aqui do Router of the Swamp, o primeiro que eu fiz Ficou com muito lag, ficou inviável de eu trazer para o canal para vocês, que ia ficar muito feio Então para não trazer uma coisa muito feia, eu vou resolver jogar a fase novamente Porém, tem um lado bom e um lado ruim disso, né? O lado bom é que eu já sei onde estão todos os cristais da fase Eu já sei todos os esquemas que eu tenho que fazer nela, já sei o caminho, tudo certinho Esse é o lado bom, vai ser tudo mais ágil E essa agilidade vai ser o lado ruim também, porque esse vídeo vai acabar sendo mais curto do que o de costume Talvez ele não tenha nem 10 minutos, porque como eu já conheço, não vai ter muita dificuldade Possivelmente, nessa fase para eu passar ela novamente, né? Então pode ser que esse vídeo tenha menos de 10 minutos Espero que vocês me perdoem por isso Porque eu estou fazendo uma fase de Gena Sisters por vídeo agora, beleza? Então vamos lá, vamos para de falar, no que eu vou para 3 barra 3 Vamos lá, vamos para essa fase aí Raita do Swamp, Rauta do Swamp Minha voz, Wantebass De qualquer forma, galera, hoje ainda a gente vai ter mais um vídeo de Gena Sisters no canal, tá? Então se vocês ficarem muito bravos com esse vídeo curto Nós teremos outro vídeo mais longo Assim eu espero, beleza, ainda hoje Vamos lá, tem os fantasmas aqui Eu tenho que ficar esperto com os fantasmas Quase eu morri para esse fantasma Ainda bem que a Light me salveja Beleza Eu não lembro ter visto se aqui em cima tem alguma coisa Vai lá, Lucan Olha só, eu não tinha visto isso daqui antes Aprendi onde tem cristais novos, né? Vamos lá para esse lado aqui, ninguém nunca sabe, né? Se tem algum secreto, se tem alguma coisa Mentira! Parece que eu morri na parede do barato, cara O abismo lateral tem nesse jogo também Ó, tá de zoeira, né, jogo? Coloca uma parede invisível, mas não coloca abismo lateral, cara Porque isso é muito feio Eu morri por um abismo lateral Isso é incrível Tudo bem, Lucan, tudo bem Recompanha-se, recomponha-se E vamos continuar aqui explorando a fase Eu vou tentar pegar todos os cristais pequenos nessa fase também, vai Para ter um desafio a mais Agora, na tela de seleção de fases O jogo está contando também os cristais menores, né? Eu não lembro se ele já contava Se ele mostrava o contador de todos que tem E a quantidade que você conseguiu Mas eu acho que não Porque esse jogo sofreu uma atualização De Halloween Mais um jogo que recebe uma alteração aí Uma atualização com o Halloween E nessa atualização Cuidado para pegar todos os cristais, Lucan Cuidado Eu ainda deixei o vermelho lá em cima Mas eu peguei depois Está tudo certo, tudo tranquilo Nessa atualização de Halloween Veio uma fase nova, exclusiva Especial E veio também É... E eu acho que veio algumas alterações Em modo geral do jogo, né? A mecânica e tal Essas fases especiais, galera De eventos do Gerasisters Eu pretendo jogá-las Após o término da série, beleza? Assim, quando eu finalizar a campanha principal E vamos lá, né, galera? Nessa fase aqui A gente é apresentado para o elemento novo Que são essas árvores com musgo, né? Se a gente está com a Giana loira A gente não tem essas árvores com musgo Veja só que o fantasma chega com a série, meu Deus Beleza E essas árvores com musgo Servem para a gente poder escalar elas Dependendo do lado que a gente sobe, né? Eu acho que aqui eu consigo, quer ver? Aqui, aqui eu estou conseguindo Vai subir na parede Vai lá, Giana Boa! Então é um elemento novo, né? Não tinha Em outras fases, né? Tinha algo parecido Que era aquelas Aquelas estantes de livros, né? Que elas se penduravam para poder subir Mas Não funcionava dessa forma, né? Aqui funcionou de um jeito um pouco diferente Vamos caminhando Pelo campo feliz Pelo campo perigoso Cheio de fantasmas Mas não é o campo, né? É o pântano do campo Ó, tem um fantasma aqui, ó Ah, meu Deus Muitos fantasmas Tem um brinde aqui Ah lá, ah lá, ah lá Meu Deus, quase Vem pra luz Criatura do além Muito bem Fantasmas derrotados Deixa eu atrair o outro fantasma Ku Klux Klan Que está aí Morreu o fantasma Ku Klux Klan Agora eu vou subir aqui Boa, Giana E daqui, Giana, você vai para onde? Vamos voar para o outro lado do universo É, não tem nada pra cá Eu falei que já conhecia a fase, né? É Estão parecendo que estão jogando a primeira vez, Luca Ai, 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 ai Ai, foi quase Ai, ai, ai Agora sim Venha, venha, Paralite Venha, Paralite Seu fantasma maldito Muito bem Vários fantasmas Espurguinados Da face da terra Eu nem sei o que é que é espurguinado Mas tá valendo E agora tem que correr aqui, hein Pra subir essa árvore de músico Vai ter que correr Porque tem um fantasma logo atrás, hein Vai lá, Giana Não Ah, falhou Perdi o shield Ah, não tá dando certo Por que é que eu tá funcionando? Vamos atrair o fantasma pra cá, então, né Vem pra cá Vai, vem pra cá você Vem pra cá Vai, vem rodando Vai, vamos rodando Morre 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 Morreu Por que que na hora Que eu tava Correndo do fantasma Isso daqui não funcionou, hein, jogo Que trollagem, hein, meu Que trollagem Ali temos um cristal gigante Temos que pegar aquele gigante Cristal Não Aquele cristal gigante E a gente vai subir Por essa parede de músico Boa, Tchan E... Peguei o cristal Muito bom, Lucas Aqui a gente tem um esquema Não Eu vou privar Quase morri, meu Deus Foi um milagre Meu Deus do céu Bom, isso daqui é ácido, galera Não é água, né Então tem que ficar Muito atento Ai, dessa vez eu não consegui Droga Eu não queria morrer nessa fase Não, eu não queria morrer Tá bom, eu morri a primeira vez Olha lá Vou morrer a outra Vou morrer a outra Quase É muito rápido esse ácido aqui, cara É muito rápido você, cara Muito apressado Não dá nem tempo de pegar as quais Agora eu morri de novo Ah Que tragédia Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Aqui o ácido, pega? Ai, meu Deus, pega Desce logo o ácido Sobe, Giana Aqui tem que dar uma quicada à monstra Com a Giana ruiva Boa, Giana Lá em cima a gente tem uma O cristal escondido Só que aqui a gente tem que usar O poder da Giana ruiva Mas trocar pra loira ao mesmo tempo, né Tipo assim Boa, Lucas Você conseguiu E agora tem que usar a Giana Ruiva Pra subir A árvore com o musgo aqui, né O troco com o musgo Mas tem espinho no meu pé Vai ser difícil Vamos lá, Giana Não Não deu certo Ainda bem que os que vêm no espinho, cara Joga pelou Boa, consegui, consegui Sobe, 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 sobe Boa Pega nas cristais Cadê o secreto daqui, meu filho? Não tô vendo o secreto, não Vou ter que dar a volta de novo Suma Boa Boa, agora que eu tô aqui em cima Eu vou dar uma voada por aí, né Vai lá, Giana Procure o cristal sagrado escondido em algum lugar Boa, talvez aqui tenha alguma coisa Descendo Boa, nada de cristal aqui Nada de cristal ainda Sumindo Ah, não Tá aqui outro cristal Tá aqui outro cristal Sobe mais, moça Boa Opa, opa Tem fantasma aqui Tem fantasma Ai, meu Deus Olê Pegando aqui vários cristalzinhos pequenos E agora os fantasmas podem colar Aqui vocês não vão conseguir nada comigo Eu peguei o cristal grande aqui, né Esqueci de falar na hora que eu peguei Mas eu peguei, peguei, peguei Mais um cristal grande E vamos ir por onde agora, meu Deus Pois é, aqui é uma área, galera Que a gente ganha Dois caminhos diferentes pra estar seguindo, né A gente pode ir por baixo Ou pela direita Eu vou por baixo primeiro Porque por baixo nós temos Uma... Um cristal escondido, né Mas é um trecho Bem dificinho de passar Então vamos lá Esse daqui é o caminho por baixo Tem o checkpoint aqui E tem nada de morrer aqui, hein Pegar todos os cristais aí Vai ser trabalhoso Tem que tomar cuidado com esse ácido aí Maroto Sobe logo, sobe logo Ai, meu Deus Beleza, consegui pegar bastante os cristais aqui Agora tem que descer E ir pra outra plataforma alta, né Vamos lá Ai, meu Deus Aqui tem o cristal Cuidado, Lucan Cuidado Ai, meu Deus Não vai dar tempo Ai, deu tempo Ufa, 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 ufa Beleza Beleza, lá embaixo tem outro cristal Solitário Coitado do cristal solitário Acho que não vai dar tempo Será que não Ai, meu Deus Ai, meu Deus Sobe lá, sobe lá, sobe lá Boa, Lucas Tá conseguindo, tá conseguindo Tá dando tudo certo Vou pegar esses cristais aqui já, né Tô vacilando Aqui Eu vou voltar Porque essa parte Tem que ser muito rápida, né Só peguei aqueles dois cristais E agora a gente vai direto Agora a gente vai direto Vai lá Boa Vai, 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 vai Não, não Não, não Quase consegui passar sem morrer Mas que droga Morri Que triste Lá vamos nós de novo, né Sem morrer nessa feijana Sem morrer, meu Sem morrer, meu Não me decepcione Agora dá tranquilo Tranquilo, tranquilo Muito bom Então a gente pega aqui mais um cristal Já é o terceiro cristal da fase Beleza Cristal gigante, né Continua a caminhada épica Por aqui, né Bom, agora tem que pegar esses cristais Que estão aqui No meio dessas plataformas Malucas Vamos dar uma olhada que tem pra cá Vamos ver que tem uma olhada pra cá Tem caminho pra cima Pra baixo Aqui são apenas alguns cristais Tem um fantasma aqui? Não Tem um espinho, cara Como que pega esse negócio aí, cara Veja só que interessante Que quando a gente troca de giano Os cristais vão pra cima Do espinho, né Que legal A gente tem que fazer Um jogo de alteração Maluco aqui, cara Boa Consegui pegar tudo Tudo tranquilo Muito bom Muito bom, Luca Vamos subir Vamos subir Vamos subir na vida E agora a gente pode Progredir na fase normalmente Passamos todas Essas plataformas Movimentadeiras Olha que termo lindo E aqui em cima Parece que temos alguma coisa, né O que que tem aqui, jogo? O que que tem aqui? Olha lá O jogo não me engano, cara Eu acho que a gente Pegaram isso daqui antes também De qualquer forma É bom pra mostrar pra vocês E aqui é uma parte Bem perigosa, né A gente tem que fazer Uma alteração frenética De giano aqui Porque Nós temos plataformas Que servem tanto Pra levar a gente pro ácido Como pro espinho, né Então a gente tem que saber Equilibrar a parada Que? Oh, não Eu errei Tá Muda de giano Muda de giano Desce logo Boa Ai meu Deus Muda de giano Muda de giano Muda de giano Eu deixei que ele está pra trás Droga Muda de giano Muda de giano Não, não, não Vai logo, vai logo, vai logo Difícil Vai lá, de novo Muda de giano Muda de giano Não vai na tempo De novo, Luca Já morri muitas vidas aqui Estou muito chateado com isso Boa, Luca Boa Vai Troca de giano Troca de giano Boa 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 Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Beleza Só falta pegar agora Esses cristais que ficaram pra trás Aqui sim a gente vai pegar o último cristal grande Boa Pegamos o último cristal Sobe aquilo que eu tenho com uma coisa pra cá Não, não tem nada Aqui vamos pegar esses pequenos cristais E chegamos no final da fase galera Por algum motivo tem um piriquito ali Mas não tem nada pro outro lado Já voei bastante Morri no abismo Então finalizamos essa fase Que foi a Halt and the Swamp galera Ai eu esqueci de alguns cristais ainda Cara eu peguei bastante cristais pequenos Mas mesmo assim Falhou E eu não ganhei a estrela que tá faltando Draga Beleza né Vamos fazer o que Vamos fazer o que Mas é isso então galera Eu falei que talvez o vídeo ia ser rápido Na verdade eu não faço ideia de quanto tempo tá durando esse vídeo Mas vocês sabem E eu vou encerrando ele por aqui Espero que vocês tenham gostado da exploração Hoje ainda a gente vai ter mais um vídeo Que vai ser esse Temple of Doom Qual o nome? Temple of Doom de Doom Doom de Doom Doom de Doom de Doom Beleza Então eu tô encerrando esse vídeo por aqui galera Se vocês puderem me ajudar com o joinha Ou com o compartilhamento Eu fico muito agradecido com isso Se vocês gostaram do vídeo é claro Quiserem dar uma força né E é isso aí Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo tá aqui Um forte abraço E fui Vamos fazer um pequeno preview Da próxima fase Eita Tá caindo negócio aqui rapaz Vixe Tem que correr na pedra é isso? Vai lá vai Não Não É pra correr na pedra Não é pra se jogar na pedra Meu Deus Valeu galera Fui Tchau 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 Tchau